Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica muito legal que permite que a gente crie o efeito de nitidez em elementos isolados dentro da imagem. Então a gente consegue definir níveis diferentes de nitidez em determinados pontos da nossa imagem. Eu estou mostrando essa imagem aqui como exemplo, se vocês quiserem usar a mesma foto que eu estou usando aqui nesse vídeo, o link para ela está na descrição desse vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz aqui em cima dessa imagem. Eu coloquei três níveis diferentes de nitidez, primeiro no rosto, depois nas flores e depois no cabelo. Vou aproximar aqui para vocês verem, vou fazer um antes e depois aqui para vocês verem a diferença. Aqui do rosto, vou acessar aqui para vocês, vou tirar aqui a nitidez. Essa aqui é original, o rosto original e aí depois com o efeito de nitidez. Aqui antes e aqui depois. Na parte do cabelo também eu coloquei um outro nível diferente do nível do nível que eu apliquei no rosto. Então a gente tem aqui, ó, antes, depois, ó, antes, depois do, 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 da nitidez aplicada e aqui nas flores também eu coloquei um outro nível de nitidez. Então, ó, isso aqui é depois, isso aqui é antes e depois. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso. A gente consegue isolar essas áreas e aplicar diferentes níveis de nitidez de uma maneira bem rápida e bem fácil. Vou deletar essas duas layers aqui para a gente começar. Quando vocês abrirem essa imagem no Photoshop, para abrir a imagem no Photoshop é só entrar aqui em File, escolher a opção Open, aí você vai lá onde você salvou a imagem e clica em Open. Assim que vocês abrirem a imagem no Photoshop é só entrar aqui no painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em Window, depois clicar na opção Layers. Feito isso a gente vai duplicar essa layer, vai pressionar Ctrl J para duplicar a layer. Dupliquei. E aí agora a gente vai começar o trabalho aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no ícone de Editing Quick Mask Mode ou só pressionar a letra Q no teclado. Aí a gente ativou o modo Quick Mask. Então a gente vai selecionar aqui a ferramenta Brush. Estou utilizando aqui um brush com pontas suaves. O Hardness está em 55%, o diâmetro em 30%. A gente pode até diminuir um pouquinho aqui. Eu vou aplicar agora a primeira parte em cima do rosto da modelo. Então é só passar aqui, ó. Vou passar, eu quero essa área aqui. Não precisa ser nada muito exato. Fiz dessa área aqui. Agora eu pressiono a letra Q ou clico aqui em cima do botão que agora vira Editing Standard Mode. A hora que fizer isso aqui, ele ativa a seleção para mim. E agora a gente entra aqui em Select, Modify, escolhe a opção Feather. E aí eu vou deixar aqui o Feather Radius em 250 pixels, porque eu quero simplificar bastante, suavizar bastante a área ao redor dessa seleção. E aí a gente vai pressionar Ctrl J. A hora que a gente fizer isso aqui, ele vai copiar só a área selecionada. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como que fica aqui a nossa seleção por causa do Feather, ele dá essa suavizada ao redor. Então está aqui, essa é a nossa área selecionada. E agora o que a gente vai fazer é entrar aqui em Filter, Other e vai escolher a opção High Pass. Aqui em High Pass, a gente vai definir o nível de nitidez que a gente quer. Pode ser algo mais suave ou mais agressivo. Eu vou deixar aqui em deixar em torno de 10. E aí vou dar OK. Agora a gente vai mudar o modo de Blend dessa layer, a gente vai deixar em Overlay. E a hora que a gente fizer isso aqui, está pronto aqui a nossa nitidez nessa área. Então vamos fazer um antes e depois para a gente ver. Isso aqui é a nitidez já aplicada. Isso aqui é como estava antes. Como vocês podem ver, os traços ficam muito mais nítidos. E se vocês precisarem de mais nitidez, é só aumentar ali o High Pass que vocês vão conseguir melhorar essa nitidez. Então como vocês viram, foi super rápido de aplicar, já deu um efeito bem legal. Então vou fazer aqui novamente, agora vou fazer nessa parte das flores. Primeira coisa, ativar aqui o modo de Quick Mask. Selecionar a ferramenta Brush. E aí a gente vai passar o Brush aqui nas flores dessa imagem. Não precisa ser muito caprichado, como vocês estão vendo. vou pressionar aqui novamente no botão para voltar para o Standard Mode. Seleção ativada. A gente vai entrar aqui em Select, Modify, Feather. Vou clicar em OK. Vou clicar aqui na nossa imagem e vou pressionar Ctrl J para duplicar a área para uma nova layer. Feito isso aqui, a gente vai entrar aqui em Filter, Other, Other, High Pass. E aqui dessa vez eu vou colocar um pouquinho mais de efeito. Vou deixar em 80 e vou clicar em OK. Caso vocês achem que as cores fiquem meio estranhas depois que vocês aplicarem esse efeito, é legal também vocês removerem a saturação dessa imagem duplicada. Para fazer isso é só pressionar Ctrl Shift U. Você vai remover a saturação, você vai ver que vai ficar em preto e branco aqui. E aí a gente vai entrar aqui no modo de Blend e vai mudar para Overlay. No resultado final você não vai notar nenhuma diferença, mas em alguns casos, se você não remove a saturação, você vai ter um resultado de umas cores meio borradas aqui no final. Então aqui, sem a nossa nitidez e aqui com a nossa nitidez aplicada. Sem a nitidez, com a nitidez aplicada. Você vê que as cores ficam mais definidas e a gente perde um certo tom alaranjado que tinha aqui em cima. Então vou voltar aqui, que a gente já fez no rosto, já fez aqui nas flores, agora vou fazer aqui no cabelo. Então a gente volta aqui para a layer da modelo, da nossa foto, clica aqui no botão de Quick Mask, seleciona a ferramenta Brush e aí agora dessa vez a gente começa a passar o brush aqui no cabelo da modelo para selecionar essa área aqui onde a gente quer aplicar essa nitidez. Mais uma vez falando aqui, repetindo, não estou caprichando em nada. Isso aqui não é necessário você fazer uma seleção super certinha, pegando todos os fios de cabelo, nem nada. Isso aqui, quanto mais rápido for feito, melhor. Aí a gente vai entrar aqui no botão de Standard Mode para ativar a seleção e depois a gente entra em Select, Modify, escolhe a opção Feather, clica em OK. Ele vai fazer isso aqui para a gente e a gente vai duplicar essa seleção aqui pressionando Ctrl J. Então a gente já tem a área aqui isolada em uma nova layer e agora o que a gente vai fazer é entrar em Filter, Other, escolher a opção High Pass e aqui no cabelo eu vou botar 200 pixels aqui, vou exagerar bastante. Vou clicar em OK e agora eu vou mudar o modo de Blend dessa layer para Overlay. Então olhando assim parece que não aconteceu nada, mas se a gente chegar próximo aqui e remover a visibilidade da layer, a gente vai ver como que estava antes e como que ficou depois. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Então galera, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários dizendo se vocês já conheciam essa técnica, se vocês já tinham utilizado. Se vocês curtiram esse vídeo, curtiram essa técnica aqui, por favor deixem aquele joinha, compartilhem nas redes sociais, marquem os amigos. Se você não for cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. E se você estiver vendo pela nossa fanpage no Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Como eu disse antes, tem vídeo todos os dias, tem mais de 850 vídeos publicados. E se você estiver vendo do YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também vocês encontram o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais, para o nosso Apoia.se e muito mais. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutorials Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutorials Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau, tchau!